Música Superior Tribunal de Justiça decide que casal gaúcho pode mudar o regime de bens do casamento de comunhão parcial para separação total e fazer a partilha do patrimônio mesmo permanecendo casado. O casal entrou com um recurso no STJ contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que entendeu que é possível mudar o regime de bens, mas não fazer a partilha do patrimônio adquirido sem que haja a dissolução do casamento. No recurso, o casal argumentou que o marido é empresário e está exposto aos riscos do negócio, enquanto a mulher tem estabilidade financeira graças a dois empregos, um deles como professor universitário. O Ministério Público Federal, inclusive, considerou legítimo o interesse da mulher em resguardar os bens adquiridos com a remuneração do seu trabalho, evitando que o patrimônio responda por eventuais dívidas decorrentes da atividade do marido. A terceira turma do STJ aceitou o recurso do casal e mudou a decisão da Justiça gaúcha. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, disse que atualmente os cônjuges têm ampla liberdade para escolher o regime de bens e alterá-lo depois, desde que isso não gere prejuízo a terceiros ou a eles próprios. Essa questão é um pouco divergente. Tem alguns julgadores que entendem que quem contraiu o casamento anterior à vigência do novo Código Civil não pode modificar o regime. Então, ela é relevante nesse sentido que o STJ vem entendendo que é possível a mudança do regime, mesmo quem foi casado e quem está casado antes da vigência do novo Código Civil.